Hoje é dia da família e da justiça. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, tentei fugir do visgo que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor e vinha pra ficar. Tchau, tchau.